Os moradores do bairro Tijucal receberam no fim de semana o mutirão da justiça. A ideia foi levar o evento para o bairro da capital e também desburocratizar o acesso da população ao poder judiciário. Dona Lacy foi até a escola do bairro em busca de uma solução que não vem há 14 anos. Tem 14 anos que eu tenho uma menina que eu adotei ela e eu vivo brigando a justiça por causa dos documentos dela. Todas as vezes que eu dou entrada, eles consomem todos os papéis e não me dá o registro da menina. Espero que seja resolvido, porque a criança tem 14 anos e até hoje sem documento. A amiga também aproveitou a oportunidade para reclamar. São 11 anos de separação que eu tenho e aí eu vim procurar a Defensoria Pública. Facilita esse acesso? Facilita muito, é ótimo. Na escola Estevão Alves Correia, no Tijucal, o mutirão da justiça superou as expectativas. Nós estamos com o objetivo da justiça comunitária aproximar o Tribunal de Justiça com outros parceiros, Defensoria Pública, Ministério Público, Rede Cidadã, Saúde, Sem Mulheres, né? Enfim, essa grande rede trazer à comunidade do Tijucal ações efetivas que possam beneficiar o bairro. E isso, pacificar conflitos, solucionar grandes ações que possam ser futuramente judicializadas e, com isso, evitar. Nós estamos aqui trazendo encaminhamentos, direcionamentos e soluções para que cada problema existente num bairro, numa comunidade ou num cidadão seja efetivamente solucionado. Levando a justiça aos bairros, o TJ tenta facilitar a democratização dos serviços, desburocratizando o atendimento e agilizando as demandas da população. Uma grande oportunidade de o judiciário estar mais próximo da comunidade, a intenção do nosso juiz coordenador é que seja um mutirão mensal, todo mês uma escola diferente. Então a gente vai reunindo mais parceiros e vai poder levar para as escolas essa gama de serviços para toda a comunidade daquela região. E a escolha vai ser feita conforme a necessidade e os pedidos das próprias escolas.